O prazo para que os beneficiários do Bolsa Família façam acompanhamento de saúde termina no dia 10 de julho. Os pais ou responsáveis que recebem o Bolsa Família precisam vacinar, pesar e medir todos os menores de 7 anos de idade. E as mulheres grávidas precisam fazer os exames de pré-natal. Esse acompanhamento é obrigatório para que essas pessoas continuem recebendo o benefício. De Brasília, Leandro Alarcô.